Fala galera do youtube, beleza? Sra.Hegames na área, tá tendo mais um vídeo pra vocês de Far Cry 3 galera, olha só Então é um lugar que eu marquei ó, essa missão aqui, abandono de carga Vamos fazer essa missão aqui, eu vou deixar um pouco de lado a missão principal, pelo menos por enquanto Vamos fazer essa missão aqui, eu quero fazer essa missão aqui também do Maracu e Macau E vamos invadir esse lugar aqui ó, daí a gente vai estar legal né, eu vou ter invadido mais uma base E vou ter feito mais uma missãozinha, aí no próximo episódio sim eu faço a missão principal Vamos lá, vai ser uma missão bem de boas, provavelmente vai ser bem tranquilo É, eu já sei, carteira, tá, carteira, eu nem vou pegar essas porcaria né Vamos pegar, pelo visto não adianta pegar porque né O bagulho tá cheio aí, não tem mais espaço pra não botar nada E aí, doidão 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 Jason, Brody? Oh, obrigado a Deus, obrigado a Deus, minha filha foi roubada Aonde eles o levaram? Far, far, longe, eu não sei Pra bem longe Bem, quem ela pegou? Aliens, 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 aliens me pegou Aliens, calma, se eu tenho certeza que tem uma explicação razoável Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu esqueci de perder seus paquetes, vê? E eles pegaram ela, eles pegaram ela em seu paquetes Ok Eles me dão esse scanner, para encontrar os paquetes, porque eles não podem sair em nosso ambiente, você sabe Mas eu estou preocupada dessas caixas Deixa eu te contar um segredo Eles causaram o caixa de carro Passa, eu percebi De alguma forma, eu confundo isso Os alianos querem ter certeza que ninguém afirma as paquetes Se você encontrar eles para mim, e tirar as fotos dos paquetes Eles vão vir e pegar eles com o navio e trazer meu telefone Tá, tirar a foto dos pacotes Bem, é o seu dinheiro É, ok Tá, peguei o bagulho Ah, investigar o local do acidente Vamos lá, né Onde é que tá esse local do acidente? Tá perto? Ah, tá pertinho da parede boas aqui, ó Deixa eu ver se eu arrumo de descer aqui Tá Ah, alienígena, velho Tava faltando isso, né? Tava faltando alienígena no jogo Não tava faltando mais nada Não tava faltando mais nada Tá, ele falou que é pra mim tirar a foto dos códigos de barra, é isso? Ah, olha o dano de vida que eu tive Ah, não, velho Que porra Com um dano de vida ferrado por causa de um pulinho Ah, pro inferno, Jason Tu é muito cagado, mano Tu é muito bosta Ah, mas essa porra é lá em cima, mano Ah, mas que bosta Mas que merda, tô no lugar errado Eu tô descendo lá em cima, essa porcaria Cadê esse negócio? Scanner de pacote Ah, é isso? Tá, beleza Deixa eu pegar a shotgun aqui Ah, não vai parar de aparecer o negócio ali, né? Tá Tela de LED indica a direção Ela era piscada durante uma busca Será se você estiver de frente para o pacote Tá bom Tá bom, entendi Caraca, que bagulho chato, mano Tem uma porra de uma cobra azul ali Que eu tinha visto Tem uma porra de um urso aqui também Ah, pro inferno Ah, pro inferno Fotografar o que, aonde Não tô vendo Ué Um, dois, 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 uh Ah, estava na árvore! Caraca, eu não ia ver nunca isso aqui, velho. Tá... Tá, para lá o próximo. Estou ouvindo o barulho da cobra maldita. Estou ouvindo o barulho da cobra maldita. Espera aí. Cadê a cobra da desgraça? Cadê? 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 Acontece o barulho da cobra maldita. Ah, claro que a cobra vai me morder, claro, claro, porque o imbecil não viu a porcaria da cobra no meio do mato Ah, tá louco, velho, que bicho irritante, não, pega a arma, seu burro, pega a arma Que isso, que isso, que cagaço, porra, caraca, o crocodilo me tomou uma abocanhada ali, sai fora do demônio, sai, caraca, velho, que puta cagaço eu tomei agora Opa, não era pra fazer isso, imbecil, caraca, mano, o cara perde os negócios sem querer Ih, rapaz, tá com cara de que tá lá embaixo Será? Será que eu posso pular aqui? Agora, não sei Próximo, pode acontecer se eu morrer, né? Vamos lá Sobe, Jason, vai, isso Ah, vou ter que fazer parkour Ah, que legal, claro, né? Aqui não, sua vagabunda Hoje não Onde é que tá o negócio que eu não tô ouvindo, velho? Ah, aqui embaixo, essa porcaria Ah, tá bom, é, isso não foi difícil, foi meio chato, na verdade Foi meio chatinho, mas ok, deu certo Ai, 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 alienígena, velho, alienígena Era o que tava faltando, né? Tá bom, vou aproveitar que eu tô próximo do cara aqui Vamos lá, macaco vir, macaco vir, parte 2 Parte 1 já fiz Agora vamos fazer parte 2 Pelo menos o cara está perto Até vou precisar cortar nada, eu acho Chugando pra caramba Tem um ursinho aqui? Tinha um ursinho, né? Ah galera, agora eu consigo correr e recarregar ao mesmo tempo E eu corro muito rápido Correndo muito mais rápido Por causa daquela habilidade que eu peguei Algumas habilidades ajudam Às vezes não Mas as habilidades dele são muito boas Na verdade Tá, cheguei Ih rapaz, vamosPlus vamos me mandar ai agora You're hard to forget What's up? I got three dudes Totally went dark side and defected from the wreck yet This loop now What? Dude? No Three of Citrus warriors switch sides and went over to a hoy's camp The warriors are shitting puppies, man They want these dudes shut up before they tell tales, right? Where are they? Dudes are hold up in a boat repair yard, man I'm sending you the seats Oh, and Dennis wants pictures of their bodies Hmm matar uns cara e tirar foto dos corpos é isso mesmo tá bom né vamos lá matar todo mundo vamos lá o negócio perde ali, ah nem vou pegar, não vale a pena pegar né, já sempre esqueço que eu tô com a carteira cheia e não vale a pena pegar os bagulhos, não vou atrasar pra pegar não, as plantas verdes eu vou pegar porque eu posso usar pra fazer fim de cura, vou pegar umas plantinhas verdes aqui vamos lá, estamos chegando no estaleiro, vamos ter que matar um monte de gente provavelmente ah, eu acho que eu já conheço esse lugar, não tem esse lugar? mano porque que todo lugar acabou que tem o maldito de uma cobra velho nós temos um pedaço de pedaço de pedaço, ah, o que é aquele pedaço? vocês mudaram suas vidas, eu matou seu dedo Cobra maldita, você fica me perseguindo suas cobras desgraçadas. Nossa senhora, que galera de gente. Não, não tinha vindo aqui não, achei que eu tivesse vindo aqui, mas não tinha vindo aqui não. Ih, rapaz, mas é muita gente pra matar. Meu Deus do céu, tem um alarme ainda. Caramba. Tá. Tá bom né, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei ainda. Tem um ali, o cara não me viu né. Além de matar, eu tenho que tirar foto aí, olha que bosta. Que bosta, deixa eu pegar esse aqui que tá sozinho. Vamos com calma né, a gente não tem tempo. Vamos com calma. O lugar é grande. Oh my god, tchau. Já era. Como é que eu vou fazer isso, velho? Tem um cara que tá pra lá, que eu nem tô enxergando né. O cara deve tá dentro do complexo ali. O problema que é, eu não posso deixar os maldãos me enxergar. Quando eles enxergam a gente, cara, ela virou uma bagunça completa. Vira a zona total né. Deixa eu fazer o seguinte. Vou tentar matar aquele milhante que tá sozinho ali. Ninguém viu né. Alguém viu matando ele. Não é pra ninguém ter visto. Caraca, ninguém viu matando aquele cara ali, velho. Tá, tem que tirar uma foto dele, ele tá dentro da água né. Tem outro vagabundo ali, tem dois caras lá. Putz, mano. Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu vir pelo outro lado. Ah, sério que vai ter tubarão aqui? Ah, sério mesmo? Ah, vai se dascar, mano. Ah, vai pro inferno. Tubarão do cão. Sai. Ah, se lascar, velho. Ainda vai ter tubarão nessa porra ainda. Tá, como é que eu subo aqui? Deixa o cara virar de costas. Será que ele não vai virar de costas? Tá, como é que eu subo aqui? Então, você vai virar de watts. Eu bebendo isto, eu quero ir atrás de tu ID mas. Ah... 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 Caramba! Quem é aquele corpo? Deixa eu vir aqui no meio e desligar o alarme, que daí vai ser melhor, né? Isso, desligou o alarme e tá legal. Ah, de onde tinha visto esse cara aqui, velho? A sorte que eu peguei ele, né? Aqui tem um monte de cara, tá tudo junto, olha que bosta. Ai, quase o cara me viu ali. Tome, peguei o último. Olha, consegui sem matar os outros. O que você quer dizer, deixar eu entrar? Que conversa é essa, cara? Tá, pelo menos eu consegui. Ah, vamos matar esses outros caras também? Ok, voltando. Agora, Agent Willis. O que foi? O que foi isso? Se é Snow White, diga-lhe que eu não estou aqui. Estão aqui! 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 Ué, cadê o item que era pra estar aqui? Ah, tá aqui, ó. Tá, vamos matar esses três aí. Só mais três, né? Vamos usar o item de cura rapidão aqui. Pronto, já era. Fazei todo mundo, só pra não perder o costume, né? Só pra não perder o costume. Beleza, galera. Já fiz mais uma missão. Nem era pra ser uma missão, na verdade, né? Só um extra, digamos assim. E agora eu vou vir pra cá, ó. Casa do Pescoço Quebrado. Vamos invadir uma base aí. E aí depois a gente pode terminar o episódio, eu acho, já. Quer dizer, não sei quanto tempo valeu pra invadir uma base, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera. Tô chegando perto aí. Vamos ver como é que é esse lugar, né? Pelo visto vai ser um lugar... Mais ou menos grande. Vamos ver. Tem uma galera aí. Tem uma atiradora ali. Tem uma atiradora lá em cima. Tem uns cachorro também, pelo que eu tô vendo. Ah, tem um porra de um tanque ali, ó. Ah, esses caras eu não gosto, velho. Esses caras grandes ali são fodidos de matar. Tá. Deixa eu vir por aqui pelo ladinho. Eu consigo encontrar uma ondentrada por aqui? Ah, tem um tigre lá, ó. Ah, vou soltar o tigre e vou deixar ele vazia a baguncinha, né? Pronto, deixa o tigre fazer a baguncinha. Peraí, com calma. Pronto. Pronto, matei dois. Falta matar os cachorros e o cara que é o tanque, né? Tá, o cachorro eu matei. Deixa eu desligar o alarme aqui. Isso, boa, garoto. Um alarme desligado, só falta um, agora. Ah, eu não posso pilhar mais nada porque não tenho mais espaço, né? Ah, eu me esqueço, velho. Tá. Tem que usar uma outra arma pra matar esse malandro ali. O problema é que o cara tá muito longe, né? Toma, seu otário. Já era. Não, não, não. Não adianta vir, não. Acabou. Acabou, eu venci. Os caras iam vir, mas nem tiveram chance, né? Tá, ganhei mais um ponto de habilidade. Legal. Eu ainda tenho tempo pra fazer missão, né? O que que é isso aqui? Três ursos submetralhadoras. É, não. Agora não é o momento. Criar uma carteira maior. É, tô sabendo disso também. Cadê a porta disso aqui? Peraí. Vou comprar umas coisas aí, eu acho, né? Tá, pega o cartão de memória. Pit médico. Carregar a munição. Carregar a munição. Ah, não posso vender os ídolos porque eu não tenho espaço. Ah, troca. E eu vou ter que parar de pegar a coisa, galera. Simplesmente eu vou ter que parar de pegar os bagulhos. Ó, tem uns mapas aqui pra uns lugares que eu não sabia o que é, que eu não posso comprar. Armas e destinaturas eu tenho todas. Carma corpo a corpo eu tenho todas. Não tem o que fazer com dinheiro, mano. Não tem o que fazer com dinheiro. Ai, ai, tá. Tá, mas eu quero vender mesmo assim. Não posso, não tem que vender de um em um. Tá, então eu vou descartar, então. Como é que dá pra descartar? Não dá? Não dá também, né? Tem um monte de item pra vender. Não posso. Legal, né? O que que eu vou fazer, velho? Esse jogo, ele... Ele confunde a gente às vezes, né? Consumíveis, não. Vou comprar mais um colete. Né? Né? Tanto faz. Mapa, não. Especial, não. Me ferrei, velho. Me ferrei agora, sinceramente. Tá bom. Vou parar de pegar item agora, né? Não pego mais nada. Não pego mais nada. O que que podemos fazer agora, velho? Eu já fiz tudo aqui, né? O que mais que eu vou fazer nesse lugar? Não tem, ó. Não tem nenhuma missão paralela por aí. Não tem. É, não tem. Acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou vir aqui. Vamos expandir o mapa nessa torre de arde aqui. Eu não sei se vai ser uma boa ideia fazer isso. Mas... Né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. Só pra abrir o mapa lá. E aí eu posso terminar o episódio. Ou não, também. Posso fazer mais coisas. Vamos ver se vai dar pra fazer mais coisas aí. Talvez dê tempo pra fazer mais coisas, né? Vamos ver se eu vou conseguir. Ah, vou ter uma lancha aqui. E tal. Vamos lá. Ih, rapaz. Não posso, não. Caraca, mano. Não posso sair, velho. Caraca, galera. Vocês viram isso? Não posso ir pra lá. Ih, rapaz. Tá, eu não posso ir pra lá, né? Tá, vamos fazer o seguinte, então. Será que eu não posso ir pra lá? Eu tenho mais meia hora de vídeo, mais ou menos, né? Eu vou fazer missão principal. Azar. Vou fazer missão principal. Vamos ver, o cara tá me esperando aqui, né? Vou falar com ele, então. Vamos fazer missão principal. Eu não ia fazer, na verdade. Eu não ia fazer, mas eu vou acabar fazendo, né? A operação Rússia está voando aberto. Estou se juntando com a Tassaforce 141, voando lá na noite. Foi bom trabalhar com você. Obrigado. Escute, antes de ir, eu tenho um favor pra perguntar. Me ajuda a tirar o Hoi. Não pode ser feito. É mais fácil encontrar um whisker no Samoan. Eu sei que você é bem-vindo pra tentar. Eu tive um agente lá por aí, uma vez. Ele ainda está vivo. Eu acho... Ele está vivo, eu acho. Estou voando ao Hoi. Estou voando ao Hoi. Estou voando ao Rússia, se você quiser rodar. Eu vou enviar as coordenadas. Perfeito. Eu vou estar lá. O planeio está deixando em alguns minutos. Com ou sem você. Tá. Vai pra onde? Vamos ver. Chegar aonde? Ah... Chegar na pista de pouso. Tá, peraí. Qual é o caminho que eu tenho que pegar? Qual é o caminho que eu tenho que pegar? Viva o Vapor. Tá, dá pra esquerda aqui. Vamos pela estrada, eu acho. Né? Pela estrada vai ser mais fácil. Ficar olhando o mapa, né, galera? Ficar olhando o mapa pra não se perder. Não, bichinho, não atravessa a minha frente, velho. Aí, não. Não, bichinho, a culpa foi tua. A culpa não foi minha. Estou só andando de boas aqui. Tá, atravessar a ponte. Caraca, mano. Quem diria que eu ia ter que fazer missão principal? Porque eu não consigo chegar nos lugares que eu quero chegar. Viagem, mano. Que arreada. Ah, vai dar tempo mais que o suficiente, né? Se eu seguir estrada certinho aí. Aqui eu dobro a esquerda, né? Não, peraí. Não é a esquerda ali, não. O negócio tá lá embaixo, ó. Não, mas vou dar na mesma, eu acho. Deixa eu ver. Eu fico no mapa toda hora, né? Eu tenho medo de errar o caminho, galera. Errar o caminho daí se derra tudo. Se erra o caminho, você errou tudo, galera. Vamos lá, a corrida é maluca, vambora. Vamos lá, a esquerda é nesse aqui, né? Tá, é pra cá que eu não vim. Cacias, é o Alamo. Os piratas estão me envolvendo. Vem rápido. Ih, rapaz, pirata, sério? Esses piratas tiraram o vento de suas caixas. Eu tenho que fixar isso. Vambora, tio. Ih, protegi o cara ainda. Não é de brincadeira. Não é de brincadeira. O cara virou um atrás do outro, velho. Caraca, que isso. Que loucura. Que loucura. Não é de brincadeira. Filho da puta. Não é de brincadeira. Não é de brincadeira. Não é de brincadeira. Caraca, explodiu um bagulho muito louco ali, ó. Ah, conserta isso aí logo, cara. Caramba, que demora, velho. Não é de brincadeira. Ah, tem simunição. Ah, tem simunição. Ah, tem simunição. Morre vagabundo Caraca, cara não morre, velho Puta merda Morre filho da puta Ah, mano, caraca, como assim, velho O cara não morre Deu 350 tiros no cara O vagabundo não morre Vai se ferrar, velho Consegui? Caramba, nossa, gastei as granadas tudo, gastei um monte de coisa Ai, ai, caraca, velho Não, você não é um burro de Singapura Você sabe o que é legal comprar ou chutar goma em qualquer lugar em Singapura? Goma é um dos grandes pastos americanos Esses arroz estão, basicamente, declarando guerra contra o tio Sam Obrigado Hum, tá, esse cara é muito maluco, né? Ele vai voar nesse troço ai Vamos lá Eu disse, vamos lá Vamos lá, vamos entrar então, né? Bora lá Vamos voar nesse bagulho doido ai Ah, isso me lembra Meu homem Sam Está imbedido com as trompas de Hoyt Se você voar a banca do Estar Spangled Banner Em Thirsten Na barra louca Ele vai saber que eu te enviou Tchau Eu dei minha vida toda à agência Eu fiz minha parte de erros Mas... Está com a pena Sim, senhor Eu estou quase fora do trabalho Ah, vai dar uma coisa errada Não é possível Que vai dar certo isso ai Alguma merda Vai acontecer Tá, estou mudando de lugar agora Estou indo para outra ilha É isso? Nossa senhora O que vai acontecer agora? O que quer dizer com isso De ser severamente a lagarta? Explique-se Eu sei que eu não posso me explicar senhora Disse a Liz Porque eu não sou eu mesmo a ver Não vejo Disse a lagarta Não estou entendendo nada Não estou entendendo nada Não estou entendendo nada Mas ok né Ok Esse é o seu parque Ihhh rapaz Me atirar Ihhh Ihhh rapaz Me atirar Ihhh 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 Vou pousar na zona de baixo Eu vou pousar dentro da água Pelo que eu estou vendo né Matar os piratas e pegar o caminhão. Ah, muito tranquilo, né? Tá. Contorno paraquedas. Agora não adianta, né? Agora eu já desci, caralho. Agora que os caras vão me dar controle do paraquedas. Vou tomar no cu. Que bosta, velho. Tudo atrasado essa porra. E eu vou ter que olhar essa merda. Ai, ai, ai. Agora é tarde me mostrar. A Wing Suit também, é. Sempre atrasado essa bosta. Sempre tudo atrasado, velho. Caraca, porcaria. É, eu já vi a porra do paraquedas, seu otário. Caraca, mano. O negócio todo errado. Não, não era para tirar foto não disso. Era para aproximar. Tá, tem que matar os caras e pegar o caminhão, é isso? Muitos, velho. Eu estou sem arma de... Ó, tive que trocar o metralhador porque a minha auto tinha acabado a munição. Só tem só o rifle de silenciador aqui, né? Vai ser meio ruim isso aqui, velho. Vai ser meio ruim. Ah, eu errei o tiro, bosta. Filho da puta. Ah, eu errei o tiro, bosta. Pronto. Batei todo mundo. Encontrar o Sun no bar Crazy Cock. Tá bom. Tá bom, vamos ver o que vai parar isso aí, né? Deixa eu ver o mapa aqui. É todo lugar que eu estou pensando que eu estou? É, eu não pude ir para lá pela água, galera. É muito estranho isso aqui, velho. É muito estranho. Eu tentei vir pela água, não deu certo, né? Não deixaram. Tem que vir pela missão mesmo, senão não funciona o bagulho. Tá, vamos lá que eu tenho que terminar o episódio, né? Vamos dirigir um caminhão numa ilha cheia de pirata aí. Os piratas do Royston por aí. Ok, né? E vamos lá, galera. Pela segunda vez. O jogo deu uma travada antes, sacaneou a gente. E agora vamos ver se a gente vai conseguir, né? Vamos lá. Deixa eu olhar o mapa. O mapa não mostra nada. Que legal. Vamos embora. Até me esqueci que o mapa não mostra quando a gente não libera nas torres, né? Olha que bacana. Vamos lá, né? Povoado. Vamos ver. Tá, eu tenho que entrar ali, é isso mesmo? Tá, pelo menos aqui que não precisa atacar ninguém, né? Show de bola. Beleza. Vamos entrar no bar aqui. Crazy coque, crazy coque, crazy coque. Ih, esses caras aqui na porta, ó. Vamos lá. Vamos lá, que eu até quero terminar essa missão. Você? Sim. Tá, cara do tiozão. Rodinha de poker com o soldado do Reut. Ih, rapaz. Não vai dar bom. Vou parar com esse malandro aqui. Caraca, que loucura, véi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, será que eu vou ter que jogar com eles? Eu não sei como é que joga. Ah, não, velho. Não sei como é que joga. Putz, ferrou. Eu vou te chamar. Estou saindo. Eu vou te chamar. Vamos lá. Eu vou te chamar. 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 Ah, eu desisti. Não era pra ter feito isso. Não, eu fiz cagada. Não, peraí. Não era pra ter feito isso, não. Eu não sei o que eu estou fazendo. Sinceramente. Eu não faço ideia do que eu estou fazendo. Ai, ai, tá bom. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ganhar esse vagabundo? É isso? Ah, eu tenho que subir. Ah, os caras tudo se olharam. Ué. Essa mão me engana. Estou saindo. Já? Você gostaria de continuar jogando, Carl? Devemos levantar as costas? Ah, não. Sam. Eu estava dizendo. Bom. Tá, ele entrou na ideia. Tá bom. Tá bom. Como é que eu vou fazer pra sair daqui agora? Eu acho que estou terminando também. Ah, eu joguei um jogo e perdi, né? Muito burro. Não, não. 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 Eu joguei. Pôquer. Eu queria tomar uma sua. Aí os caras desapareceram? Isso mesmo? Ah, os caras sumiram. Está bom. Vou matar a do Sun então. Ah, o cara foi meu amigão! Onde ele foi? Eu acho que vou terminar o vídeo. Nossa, olha o soldadinho aqui. Caraca, soldadinho armado até os dentes. Capacete, colete. Nossa! Ah, novas armas, novos mapas. Até que enfim. Tava demorando, não tenho mais onde gastar meu dinheiro. Tô precisando mesmo. Onde é que tem uma loja por aqui? Cadê a loja de armas por aqui? Cadê? Tô vendo um monte de soldadinho armado. Não tô vendo nenhuma loja. Que porra, velho. Eu quero gastar meu dinheiro, não posso, né? Tá, eu tenho que terminar o vídeo, galera. Porque não vai dar mais tempo. Então, no próximo episódio eu continuo daqui. E a gente vê o que vai rolar aí, né? Vai rolar uma parada muito doida, pelo visto, né? Então é isso, eu vou terminar o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou deixa o like, se inscreve e compartilha. É nóis, tamo junto sempre, beleza? Valeus, falouz e... Cagou!